O momento é permitir que os alunos terem 15 minutos de tolerância para chegar à primeira hora deste período. E há um aluno que habitualmente chega sempre cerca de 12 minutos, 12 minutos atrasados. E então, ao fim de 3, 4 semanas, como a encarregada de educação foi levar o aluno perto da sala, eu aproveitei para dizer, pronto, agradecia, portanto, e falei com a senhora, que eventualmente, se fosse possível, ela chegasse mais a hora de esconder o corpo, o filho, porque perturbava o início de cada aula. Sempre aquela situação, não só para ele próprio, como também para os colegas que já estavam a trabalhar. E a senhora, logo passada uma hora, portanto, a vermos aqui a questão do cliente versus colaborador na instituição, enviou uma mensagem através da plataforma de comunicação que o colegas utiliza, dizendo que jamais poderia voltar a chamá-la a atenção, perante os colegas da turma do filho, de uma situação daquelas. Não, aquilo era uma forma imprópria de expor a senhora perante esta situação, quando eu lhe pedi só apenas, se fosse possível, chegar a horas, de acordo com o regulamento do colegas, apesar de haver a tolerância, a tolerância não é uma norma, é para uma exceção. Portanto, isto é um exemplo. Como outro exemplo, também, em relação à questão do colaborador, na mentalidade do empregador, em que, isto já contei vários colegas, há uma colega nossa que tem mais de 40 anos de serviço no colégio, e que há coisa de dois anos teve um resgutamento, portanto, devido a enorme carga de trabalho, temos aqui também sobre isso a falar hoje. E essa colega, quando fazia 40 anos de serviço, portanto, naquele momento já estava ao serviço, o diretor do colégio propôs que todos os professores, e até os alunos, lhe proporcionassem uma pequena festa, ela na altura estava no centro de recursos, na biblioteca, a fazer uma hora de serviço, e então aparecessem todos num determinado momento do dia para festejar esse período de tempo de serviço lá na instituição. Ao que ele aparece um bolo, em que o nome, ou o título de definido bolo, era Burnout. Portanto, tomou-lhe por forma de celebrarmos 40 anos de serviço, a gozar, no fundo, com a situação de saúde dela. O mesmo diretor, por exemplo, os tais clientes são os alunos, aquele há coisa de 2, 3 anos, numa reunião geral, chamava de Gandudos, no caso dos alunos do ensino de soneio. Um diretor de uma escola, em que afirma, perante os professores, os pais têm de ser tratados com respeito, os alunos, mas para ele os alunos são os Gandudos, portanto, um diretor que o peste. Há quanto o doutor Jorge Leio, também falava na questão das, no fundo, o Código de Trabalho e as leis são mínimas para progredirmos, como disse depois o Carvalho da Silva. Ora, o que nós devemos é que a convenção atual, portanto, o contrato coletivo atual acordado, pelo que as outras organizações sindicais, faz é o contrário, como já se falou aqui hoje. Portanto, são contratos coletivos, que, em vez de ser para progredir nos direitos dos trabalhadores, é para regredir. Eu também não percebo, e estou sempre a dizer isso, e não penso, como é que organizações sindicais, que na luta dos trabalhadores, tanto docentes, do ensino público, dizem que estão do lado dos professores, portanto, a questão do tempo de serviço, dos horários de trabalho, em relação ao ensino particular, assinaram por duas vezes aquela vergonha que este contrato coletivo, em vez de fomentar em melhores condições de trabalho, prejudica-lhe bastante os trabalhadores. Em relação ainda ao que o Carvalho da Silva disse à pouco, um pouco das mentalidades, das questões da negociação coletiva, realmente, a mentalidade que passou no tempo da Troika, e que ainda passa, não é? É que há aquela ideia, o que interessa é manter-me um emprego, não interessa a que pode. Daí as tais negociações falsas, não é? Portanto, como aconteceu com o contrato coletivo dos professores. Segundo o que essas organizações diziam, era mais importante que houvesse um contrato coletivo do que não houvesse. Ora, manter um contrato coletivo, nas condições que ele existe atualmente, geralmente acho que é preferível manter contrato coletivo. E aproveita ainda, não partilharizando este encontro, mas realmente o Carvalho da Silva diz que preferia esta solução governativa que foi encontrada, pronto, em 2016, ou seja, em 2015, ou seja, pronto. E realmente eu também concordo, apesar destas situações que estamos a encontrar a educação, isto só vos fatos todos, e queria lembrar que no tempo da Troika, o governo, na altura, retiou uma série de direitos, como aumentos de horário de trabalho, portanto, neste caso, incluindo tudo, aumentos de horário de trabalho, bancos de horas, produção de período de férias, enfim, em emissão de feriados, em emissão de retribuição suplementar, e um grave aumento de impostos. E que isto dificilmente se consegue voltar atrás no tempo, regredir, e recuperar isso tudo. E é bom que as pessoas não se esqueçam disto, que às vezes as pessoas parecem que ficam um pouco adormecidas. Vemos, por exemplo, uma linda, uma CDS, em que agora aumenta a questão do aumento dos impostos dos combustíveis. E realmente tem razão, os combustíveis são caros. Mas o que é que será o aumento do combustível, no caso de uma pessoa, estou falando em termos pessoais, em comparação com o grave aumento de impostos que houve no tempo da fraica? Em que retiraram a metade de subsídios de natal, sobretaxas, etc. Portanto, deixo essa questão também no ar. Obrigado. 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 Obrigado.